Um intruso no espiritismo. Chico Xavier, médium católico. Para onde vai, o dinheiro das vendas dos livros de Xavier. Por Kardec MacGyver, 22 de novembro de 2015. Religiões são excelente forma de domínio. Inventar uma divindade, e atribuir a ela o poder de decidir sobre a humanidade, atrai muita gente, que submissa, atende os interesses das lideranças, que falam em nome dessa divindade, proporcionando poder, lucros e privilégios a esses líderes. E com o espiritismo brasileiro não é diferente. Os fundadores descobriram na doutrina, uma forma mais de manipular multidões, e ganhar muito poder, privilégio, e sobretudo, dinheiro, através de dogmas estranhos, e seres divinizados. Afirmam que o dinheiro vai para a caridade, algo que virou até dogma, na versão deturpada da doutrina. Mas indícios mostram que a coisa não é bem assim. Fontes seguras garantem que lideranças lucram bastante com o espiritismo brasileiro. E a situação perpétua da população carente, prova que a ajuda recebida é muitíssimo inferior, a que as lideranças declaram. As lideranças acham que mudaram o mundo, distribuindo sopinhas aguadas aos mais necessitados, que continuam sendo os mais necessitados, sem esperança qualquer de mudanças reais. Já havia observado que donos de centros, e alguns palestrantes, ostentam um padrão de vida mais do que confortável. Alegam eles que é recompensa por ter trabalhado em benefício ao próximo. Mas estranha uma doutrina, que se diz espiritual, relacionar insistentemente a doutrina, com situações de sucesso, ou de fracasso material. Para os espíritas brasileiros, a espiritualidade superior está bem preocupada com a futilidade dos assuntos da matéria. Esquecem eles que não existe esse negócio de recompensa e punição, no verdadeiro espiritismo. Se ano deles, é porque a doutrina que eles seguem, é uma farsa. O espiritismo brasileiro ganha muito dinheiro. Se aproveitam de atrair um número muito grande de fiéis abastados, metidos a intelectuais, mas que não estranham os absurdos da versão brasileira da doutrina, e raspam os bolsos. Falam que é para caridade, mas se vê muito pouca caridade sendo praticada pelos espíritas brasileiros. Se a caridade espírita tivesse sido feita, como alegam, o Brasil teria mudado radicalmente, com grande parte das pessoas que teriam abandonado as condições de pobreza em que se encontravam. A caridade espírita se limita a algo paliativo, que nunca consegue mudar o sistema vigente, resultando numa caridade que precisa ser reciclada para, na verdade, atrair e fixar fiéis para a igreja espírita, criando o aumento de rebanho, que ajuda a aumentar poder, prestígio e lucro das lideranças. Livros psicografados e Chico Xavier Embora tenha vários meios de ganhar dinheiro, o espiritismo brasileiro tem na produção de livros, a sua maior fonte de renda. É estranho ver uma curiosa animação em fazer dinheiro para caridade, sabendo que no estado atual da humanidade, ninguém fica assim tão alegrinho em dar dinheiro para outros. Muita gente no meio se empenha em escrever livros para gerar renda para a caridade. Tirando Zíbia Gasparetto, que foi sincera em dizer que os lucros dos livros iriam para ela, por isso que raramente a criticamos, pois ela assumiu uma postura que podemos considerar honesta. Os espíritas não gostaram da declaração, mas percebamos que ela assumiu uma realidade. Ninguém iria escrever livros psicografados no Brasil para não receber dinheiro. Nem mesmo Chico Xavier, o perfeito. Xavier abriu mão dos direitos autorais, mas não se sabe confirmadamente se ele foi obrigado a isso. Há indícios que sim, e uma pista é a eliminação dos rascunhos, que deram origem aos livros, todos descartados, amando das lideranças da FEB. Situações provam que Xavier era um homem sem muita capacidade de decisão, considerado mentalmente retardado, por alguns. Os livros de Xavier, embora cheios de erros e tolices, que poderiam muito bem serem lidas sem serem levadas a sério, vendem feito pipoca em porta de cinema. Seus fiéis, desesperados pelo que poderão, ou não, encontrar após o falecimento. Medo, adquirem os livros do médium acreditando ser relatos, sobre o que existe em outras dimensões, quando na verdade, não passam de ficção científica ruim, misturada com passagens bíblicas e moralismo católico. Bom lembrar que Xavier nasceu católico, morreu católico, e a sua função no espiritismo foi o de deturpador, pois ele não entendeu bulhufas sobre a doutrina. De fato, Xavier chegou para bagunçar tudo. E vocês acham que todo o dinheiro dos livros de Xavier, ia para a caridade? Certamente que não. A caridade seria escancarada aos olhos vistos, caso os espíritas estivessem falando a verdade. Vemos que sob o comando do lunático Xavier, o Brasil nada melhorou. Está cada vez pior, e justamente os seguidores do médium, se encontram entre as pessoas mais egoístas do país. Como se acreditar no médium picareta, compensasse a caridade não praticada pelos fiéis. Xavier não ficou rico com seus livros, mas vivia muito melhor, do que a pobreza alegada pelos seus admiradores, para criar similaridade com Jesus, completando o processo de catolização do espiritismo brasileiro. Mas era orientado a não ostentar o seu conforto, e dar boa parte da grana aos líderes da FEB, sobretudo o autoritário Antuil, que retrabalhou o mito do médium, se associando com a mídia, sobretudo com a Rede Globo, para transformar Xavier em uma divindade viva, a entorpecer as mentes ingênuas do povo carente. Mas a pobreza associada a Xavier, que não morreu jogado no chão de um hospital público, o que reforçaria seu mito, e sim, confortável em um hospital de luxo, virou verdade absoluta, e um assunto um tanto delicado para se tocar. O médium possui até hoje, um exército de cães de guarda, a defendê-lo, com babas correndo de raiva de suas bocas, a estar de sentinela toda vez, que o nome de seu amo é pronunciado. Os fãs de Xavier, são gente com quem não se deve brincar, e que merece cautelosa atenção. Inspirados no suposto exemplo de Xavier, milhares e milhares de outros supostos médiums, se dão a escrever livros tão tolos, cuja renda vai para a caridade, que nunca é posta em prática. Livros que servem para confirmar as teses absurdas escritas por Xavier, seu maior mestre, até porque legitimar a deturpação doutrinária, é uma ordem para que os absurdos se solidifiquem, e o rebanho de ovelhas possa aumentar. E o resultado está aí, com o espiritismo brasileiro completamente incompetente, para transformar a sociedade para melhor, seja na caridade, seja na orientação espiritual. As asneiras inseridas na doutrina, transformaram o espiritismo brasileiro em uma piada, e isso serve para travar de vez a evolução espiritual, que seria alavancada, caso as orientações de Kardec, o grande desconhecido, fossem assimiladas. Mas Kardec só serve para bajulação, e legal mesmo é, se divertir com as tolices escritas por Chico Xavier, a galinha dos ovos de ouro que enriqueceu, financeiramente, o espiritismo brasileiro. Para que serve idolatria a Chico Xavier? Por Kardec MacGyver, 13 de agosto de 2020. Uma verdadeira força-tarefa, está sendo feita para proteger Chico Xavier. Galinha dos ovos de ouro da Feb, ele tem ajudado muito no crescimento financeiro da instituição, embora para a opinião pública, todo o dinheiro foi destinado à caridade. Uma caridade sem resultados significativos, e meramente precário. Enquanto a Feb ficava cada vez mais rica, longe dos holofotes da mídia, ocupada em denunciar com boa dose de raiva, os neopentecostais. De qualquer forma, Chico Xavier tem sido muito útil ao espiritismo brasileiro, uma seita cheia de absurdos e contradições, que usa a ciência de Kardec, apenas para se promover, e dar legitimada a muitas teses alucinadas, como as colônias espirituais cheias de materialismo, e a conversa fiada, de que a doença Covid-19, veio para educar a humanidade. Xavier é o símbolo do espiritismo brasileiro. Mais do que Allan Kardec, este reduzido a mero cartório, para autenticar as bobagens nascidas da mente de um esquizofrênico hiperidolatrado. Como tem servido para atrair uma imensa legião de ingênuos, era preciso não só manter, como aumentar a idolatria em torno do Beato Mineiro, que fingia ser médium. Mas para os seguidores, atrofiados de racionalidade e desprovidos de coragem, Chico Xavier é a perfeição humana. Um colecionador de qualidades, que o torna respeitável até para ateus, já que para toda a opinião pública, nada há de errado com Chico Xavier, tido como o maior filantropo do mundo, sem tirar um único pobre de sua condição humilhante. Chico Xavier, na verdade, foi uma coleção de fracassos. Fracassou como médium, forjando comunicações que contradiziam seus supostos autores espirituais, e que, na verdade, confirmavam os preconceitos vindos da mente do médium. Fracassou como líder doutrinário, contradizendo a doutrina que fingia servir, para agradar o catolicismo medievalesco, que seguia desde o berço, até o fim de sua vida. Fracassou como filantropo, por não conseguir acabar com a pobreza em seu país. Fracassou como profeta, pois todas as suas profecias, foram solenemente refutadas pela realidade. Fracassou como intelectual, por ensinar errado, com base no moralismo medieval, como agir na realidade, e como tratar o próximo, sem condenar a ganância daqueles que o seguiam. Fracassou como ser humano, pois nunca passou de um doente mental, a usar a fé como fuga. Com tantos fracassos, porque ainda é necessário para muitas pessoas, manter a idolatria cega a Chico Xavier, objeto de um discreto fanatismo doentio, que ainda o mantém no pedestal dos homens mais admirados do planeta, a ponto de estimular defesas agressivas em torno dele. Para Feb, Chico Xavier é garantia de dinheiro entrando na conta, sempre superfaturando, para que pouco fique com os pobres, e muito fique com a direção da instituição. Os resultados pífios da caridade atribuída Chico Xavier, que nunca foi ativista, sua caridade era propaganda para atrair fiéis ingênuos, provam o verdadeiro fracasso, que virou o espiritismo brasileiro. Para os fiéis, Chico Xavier satisfaz a Tara por um herói, cacoete típico dos brasileiros, que sempre sonham com uma espécie de salvador da humanidade, já que os próprios fiéis não mexem um único dedo para melhorar seu povo, com medo de que uma ação realmente revolucionária, possa arruinar a ganância dos mais ricos, e da classe média, que pensa que manda no Brasil, e que ama o médium. Mas quando a população brasileira amadurecer, e aprender a raciocinar com coragem e análise profunda, Chico Xavier será esquecido, e jogado na lixeira dos maiores enganadores da humanidade, humilhado pela sua falsa caridade, e condenado por ter destruído uma doutrina, que se fosse seguida como no original, realizaria transformações importantes na humanidade. Humanidade que se mostra cada vez pior, mergulhada nas profundezas da ignorância, e da ganância, se achando melhor que as outras pessoas, e reservando para os mais carentes, o lixo daquilo que não querem para si mesmos. A suposta caridade serve para blindar Chico Xavier. Por Kardec MacGyver, 29 de maio de 2021. Infelizmente, o falso médium, portador de problemas mentais, e que lamentavelmente responde, como maior líder de uma seita religiosa ainda respeitável, cada vez mais se consagra, enganando uma gigantesca multidão de desavisados, que nunca viram na TV aberta, algo que denunciasse o charlatanismo dele. A falta de uma denúncia feita por um meio de comunicação, que fosse confiável para a opinião pública, mesmo mentirosa, a mídia oficial, TVs, revistas, jornais e rádios, ainda é a fonte oficial de informações para mais de 80% dos brasileiros, fez com que Chico Xavier, o charlatão, fosse blindado por omissão de denúncia de seus erros, fazendo ser admirado, até mesmo por ateus. O quê? A intensa propaganda feita nos anos 70, 80 e 90, já prevista décadas antes, do suposto altruísmo poderoso, do Beato Mineiro, se consagrou de forma sólida na opinião pública. A versão oficial, aceita por quase todos, é a de que, se a mediunidade de Chico Xavier era duvidosa, pelo menos a caridade dele, era não somente verdadeira, como poderosa, intensa e eficaz. Balela. Não há provas de resultado da caridade feita pelo falso médium. Se praticada, de fato, nunca foi além de uma doação de esmolas, e aquelas falsas comunicações feitas através da leitura fria. Mesmo assim, Xavier é consagrado, como o maior filantropo do país, sem oferecer um só resultado de sua benevolência, e muito menos ter sido responsável por alguma transformação social no país. Essa caridade fajuta que admira todos, na verdade, surge como forma de blindar o charlatanismo do Beato, que usava nomes de outras pessoas, para que as suas convicções pessoais, mais do que duvidosas, pudessem ser assimiladas pela opinião pública. Como era um vigarista, apesar dos problemas mentais que possuía, exames feitos há 50 anos, comprovaram que Chico Xavier era esquizofrênico, algo tinha que ser feito, para impedir que fosse para a prisão, por charlatanismo, já que seus livros davam dinheiro às suas editoras, e seu prestígio enchia centros espíritas de gente. Além de sua suposta paranormalidade atrair a atenção da mídia. O Antuíl de Freitas, uma espécie de colonel Parker, de Chico Xavier, decidiu que o Beato que só queria um lugar para rezar, seria líder da seita que administrava. Para aumentar a popularidade do Beato, inventou-se que ele seria um filantropo insistente e incansável, já que todo mundo se comove com casos de benfeitores irredutíveis. Foi uma propaganda que deu tão certo, a ponto de convencer até mesmo ateus brasileiros, que vivem cobrando provas da existência de Deus, mas temem em exigir alguma coisa que comprovasse a caridade intensa de Chico Xavier. Uma caridade paliativa e precária, que nunca trouxe resultados práticos. Uma caridade que pudesse tirar os ofredores de sua condição cruel. Para piorar as coisas, em contradição com a fama de maior caridoso do mundo, Chico Xavier era entusiasta, e difusor da medieval teologia do sofrimento, aquela que diz que coisas ruins acontecendo na vida da pessoa, serviriam de meio de aceleramento da evolução espiritual. Segundo o catolicismo medieval, seguido pelo Beato até o fim da vida, a dor é o caminho que leva a Deus. Como ser caridoso desejando sofrimento aos outros? Como ser caridoso se alegrando com mortes de jovens, alegando que o céu acaba de ganhar novos anjinhos? Como ser caridoso pedindo para sofrer calado, para que os prósperos não sejam incomodados? Como ser caridoso se limitando a dar sopas aguadas, roupas rasgadas, cadernos riscados e mensagens piegas, assinadas com o nome de mortos? Chico Xavier teve que confortar os aflitos, para não afligir os confortáveis. Chico Xavier teve que forjar a sua poderosa caridade, para se livrar das acusações de charlatanismo, e manter a glória, o prestígio, e a grana, das instituições para quem servia. Isso é fato, porque toda vez que se critica Chico Xavier, lá vem algum defensor, de forma repetitiva, como um padrão argumentativo, alegando que o Beato era um homem muito bom, que ajudava muita gente. Muita gente. Só se for os diretores de instituições espíritas, que lucram muito com o prestígio do Beato, que só queria rezar. Ninguém, até agora, comprovou a caridade imensa e incansável de Chico Xavier. Mas não interessa, pois religião não vive de provas. A caridade de Xavier é um dogma, assim como tantos outros delirantes do espiritismo brasileiro, que nasceu na França, mas chegou deturpado ao Brasil. Para muitos, não interessa se Chico Xavier ajudou de fato, ou não. Isso não precisa ser provado, segundo seus admiradores. O que importa para eles, é acreditar que ele ajudou. É confortável para muitos incautos, acreditar que ele foi o maior filantropo do Brasil. É isso que o mantém tranquilo em seu pedestal de ouro, em um lugar mais nobre, do altar dos trouxas. Pois ninguém como ele, conseguiu enganar tanta gente. Inclusive os mais espertos. Caridade de Chico Xavier, na verdade, era meio de esconder charlatanismo do falso profeta. Por Kardec e MacGyver, 13 de junho de 2021. Chico Xavier sempre foi famoso pelo seu suposto altruísmo extremo. Como uma espécie de Jesus Tupiniquim, o beato mineiro atraiu a devoção de multidões, conseguindo a proeza de trazer para si, admiradores, até mesmo em outras religiões, e surpreendentemente, no ateísmo. O quê? Mesmo entre os que reconhecem o seu charlatanismo, a fama de filantropo incansável, segue firme e forte. Independentemente de quem for, todos admiram o beato, por enxergarem nele, a personificação da bondade, e do desejo de bem-estar alheio. A acreditar nele, inclusive, dispensa a todos de praticar o altruísmo, pois a própria admiração a um suposto altruísta, já serve como prova de participação do altruísmo admirado. A admiração a Chico Xavier, é tão grande a ponto de se pensar, que ele seria um ativista social militante, um esquerdista ferozmente teimoso. Esta mentira é defendida, a tal ponto de considerarem a fatídica entrevista do pinga-fogo, onde despeja seu diretismo mórbido, como fake news, mesmo diante do fato, de que tais declarações, contraditórias a um benfeitor, fossem ditas por ele mesmo. Nas palavras dele. Mas como exaltar uma forma de caridade, que não trouxe resultados concretos, não conseguiu tirar pobres de sua situação humilhante, e mantém o Brasil na situação que está? Uma caridade que sequer tem registros, pois não há muitas imagens de Chico Xavier praticando altruísmo. Desta caridade que comove multidões imensas, só se pode dizer uma coisa. É uma farsa? Sim, meus amigos. Vocês todos estão sendo enganados. O que aconteceu com Chico Xavier, é que a caridade dele beneficiou muito mais a ele, e a sua tutora, a Federação Espírita Brasileira, do que a qualquer pobrezinho pelo país. E há um motivo. Um beato que só queria um lugar para rezar. E só. Antes de tudo, é preciso fazer um resumo de como Chico Xavier, um católico sem batina, que nunca largou a sua crença, foi parar no Espiritismo Brasileiro, já deturpado por conta do rustanguismo, e do festival de enxertos católicos, colocados para não ser confundido com magia negra, e levar as lideranças da FEB para o Chilindró. Chico Xavier era um mero beato que adorava rezar. Seu hobby era rezar. Gostava de ler livros também, mas rezar era o que mais gostava de fazer. Mas era esquizofrênico. A esquizofrenia ainda era bastante desconhecida no Brasil, e com isso, ele foi confundido como um bruxo, um paranormal. Como consequência, a Igreja Católica o expulsou. Algo que magoou bastante, o então jovem beato. Os dirigentes da filião mineira da Federação, ouviram falar do beato, e o convidaram para frequentar as casas espíritas. Como ele era simpático e atraía muita gente, resolveram explorar sua suposta paranormalidade, e transformaram ele em uma espécie de sacerdote, de líder. Mas como as denúncias de charlatanismo começaram a aparecer, vindos de fontes sensatas, os dirigentes da FEB precisaram fazer alguma coisa. Lembraram que homens bondosos costumam ser altamente confiáveis. Bingo! Trataram logo de embutir uma bondade extrema ao beato, se aproveitando de sua capacidade de atrair adeptos. Com isso, transformaram Chico Xavier em uma espécie de Jesus brasileiro, com direito a inúmeras lendas, e uma coleção de superpoderes e virtudes, jamais vistas em qualquer ser humano. Sem esquecer de um altruísmo gigantesco, o maior de seus superpoderes, que ajudou, e ajuda até hoje, a angariar fãs por todo o Brasil, inclusive fora dos meios espíritas. Com a fama de bondoso, a mediunidade, frequentemente posta em dúvida, foi meio que deixada de lado, para dar palco para o superfilantropo fazer o seu show de ilusionismo, enganando a todos que acham impossível, um homem muito mais do que bondoso, ser capaz de enganar multidões. Com isso, seus livros, supostamente psicografados, todos com traços nítidos da personalidade, e das opiniões pessoais do médium, e nenhum traço dos supostos autores espirituais, passaram a vender feito água no deserto, e atrair novos membros para centros e instituições, fazendo da FEB, uma das instituições mais lucrativas e ricas do Brasil. Interessante como a necessidade de se manter de pé, um ídolo farsesco, galinha dos ovos de ouro de uma religião cheia de contradições, em seus dogmas supostamente científicos, transformou um beato esquizofrênico, em maior filantropo do Brasil, e no primeiro brasileiro a encerrar a sua capacidade de reencarnar, algo impossível para quem encarna em um mundo de provas, e de expiação. A falsa fama de filantropo incansável, fez de Chico Xavier, a mentira mais bem sucedida do mundo, a ponto de conquistar a admiração, inclusive de quem deveria condená-lo, pois nunca deixou de ser, além de um charlatão, um intruso católico no espiritismo, vandalizando a doutrina com dogmas estranhos, e travando a evolução humanitária, de uma humanidade cada vez mais crédula, e menos racional. O resultado desta credulidade está aí. Um mundo cada vez mais problemático e mais difícil de resolver. Mas não importa. Já que ficou difícil de resolver, vamos rezar e continuar sendo crédulos. O maior filantropo vai resolver sozinho, tudo o que recusamos a resolver. Chico Xavier, no fundo, é um meio para que todos nós, preguiçosos intelectuais e egoístas em rumo, deixemos de ajudar os outros, e ainda agradar a opinião alheia, por causa de uma rélis admiração por um impostor, fantasiado de mestre maior, e espírito puro. Um filantropo incansável que não moveu uma palha, para acabar com a miséria em seu país. Fãs de Chico Xavier consideram denúncias reais, como teorias da conspiração. Por Kardec e MacGyver, 26 de abril de 2020. O conceito de verdade pode estar sendo alterado para a maioria das pessoas. Para o senso comum, verdade não é aquilo que é factual, e sim, o que a grande maioria dos seres humanos, com a ajuda da mídia oficial, define como tal. É o que se torna consagrado para a opinião pública. Seres humanos sabem que a realidade é muito mais triste e feia do que queríamos. Por ser triste e feia, ela é negligenciada. Portanto, acreditar em algumas lendas e mentirinhas doces, é agradável para muita gente. Ainda bem que existe a religião, que tem a função inerente de colocar açúcar, em uma realidade que nos é amarga. Desde que este blog surgiu, nossa equipe e vários colaboradores, se esforçam em denunciar toda a farsa, em torno do que os brasileiros conhecem como espiritismo, cuja maior figura, é um beato fanático pelo catolicismo medieval, e que era portador de esquizofrenia, considerado pelos seus admiradores, um espírito puro, de máxima evolução, de não assumido alto nível intelectual, e que conversava com os mortos, além de inúmeras faculdades paranormais. Para a grande maioria das pessoas, surpreendentemente, incluindo devotos de outras religiões, laicos, e até ateus, vale a segunda opção. Chico Xavier como a maior e poderosa liderança do espiritismo brasileiro, suposto detentor de um altruísmo sem precedentes, e também suposto ativista progressista pelos direitos humanos. Isso é factível, real. Não, mas é confortável. Sem uma denúncia que ultrapassasse a bolha dos críticos de Xavier, que infelizmente não são muitos, a falsa imagem de perfeição absoluta atribuída ao Beato Mineiro, não somente é aceita, como defendida de forma apaixonada e decisiva. Para muitos, o que nosso blog faz, é fake news. Nossas teses, facilmente comprováveis como verdadeiras, não passam de teorias da conspiração. As provas não interessam para a maioria dos seguidores, já que o assunto envolve religiosidade, que coloca a fé acima da razão. As coisas não são como acontecem, mas como a maioria acredita e consagra. Com isso, fica valendo mais o que é acreditado, do que o que é verificado. Pois sendo um sistema fechado, do contrário da ciência, a fé religiosa permitiu que dogmas supostamente, tivessem sido verificados previamente pela espiritualidade superior. O que faz com que estes dogmas, sejam considerados como verdades absolutas inquestionáveis. Por mais absurdos que fossem, faltam denúncias que repercutam na opinião pública. Lamentavelmente, isso acontece porque os meios consagrados de comunicação, e até mesmo a mídia alternativa, nunca se esforçaram em denunciar a farsa de Chico Xavier, e de todo o espiritismo brasileiro, cujos dogmas e atitudes, vão contra o espiritismo original de Allan Kardec, este reduzido a uma espécie de cartório, a autenticar as inúmeras bobagens, aceitas como dogmas sérios, na doutrina brasileira. A falta de uma denúncia que crie repercussão suficiente, para ser aceita pela opinião pública, serve de um bom escudo para Chico Xavier, que cometeu erros muito piores, que qualquer um dos denunciados neopentecostais, mas segue como exemplo de perfeição humana para muitos, pois seus escândalos são facilmente colocados para debaixo do tapete, escondidos da opinião pública. Nosso blog ainda tem um alcance muito limitado. Não temos o poder de uma rede globo, de convencimento social. Mesmo com provas, e evitando ao máximo cometer algum tipo de injustiça, tipo calúnia, difamação e outros tipos de ofensas, há quem se sinta ofendido com o nosso conteúdo, pois as nossas denúncias, não são repercutidas nos meios de comunicação tradicionais, por este motivo. Considerados de maior confiança, mesmo que não sejam confiantes, de fato. A religiosidade dispensa a lógica, e o raciocínio, invalidando provas, quando elas vão contra a fé, e os conceitos consagrados como verdade, para a opinião pública. A imagem positiva atribuída a Chico Xavier, e a doutrina que ele, e seus similares deturparam, é a que vale, por ter sido consagrada, e por nunca ter sido denunciada, pelos meios considerados confiáveis, para a maioria das pessoas. Por isso que é fácil acusar o nosso blog de fake news, de lançar teorias conspiratórias. Nossa equipe, composta de cidadãos comuns, não é conhecida do grande público, e a grande mídia finge que nós não existimos, tratando como se este blog fosse um relis panfleto, que expõe a opinião individual de um grupo diminuto de pessoas. Surrealismo mais aceito do que fatos concretos. Curioso que, por mais surreal que seja a existência de um ser humano com poderes paranormais, capaz de voar, de se multiplicar, de materializar, de conversar com os mortos, e se possível, de ressuscitar, as pessoas acham isso mais plausível, do que aceitar a dura realidade, de um vigarista com problemas mentais, a fingir poderes surreais, para se sentir mais famoso e mais popular. Ou seja, é mais lógico para a maioria das pessoas, aceitar Chico Xavier como um poderoso semideus, do que aceitá-lo, como um charlatão que arruinou uma doutrina. Até que alguém com maior visibilidade se encoraje em denunciá-lo, nosso blog continuará falando para uma pequena bolha de esclarecidos, enquanto multidões de fanáticos adoradores do beato charlatão, enxergarão fake news, mesmo com todas as provas nas mãos. É dura a vida, de quem quer mostrar a verdade, sem o poder de convencimento, diante de uma visão embaçada, tão consagrada pela opinião pública, que insiste em recusar a enxergar a realidade feia e triste, que existe e é factual. O espiritismo brasileiro é uma seita elitista. Por Kardec MacGyver, 25 de abril de 2020. Espíritas sempre se orgulham de fazer parte de uma religião, onde a maioria dos seguidores é de classe média alta e portadora de diplomas de nível superior. Tratam isso de forma positiva, por acreditar, equivocadamente, claro, que isso tem a ver com o cientificismo original da doutrina. Embora não se veja um pingo de ciência, nos dogmas sem pé, nem cabeça, defendido pelos espíritas brasileiros. Na verdade, isso é mais que pejorativo. O que os brasileiros conhecem como espiritismo, nunca passou de uma seita elitista. Seus seguidores são pessoas bem vividas, com renda e patrimônio maior que o necessário, e que não entendem a dor dos mais pobres, reservando a eles a caridade mais precária possível, limitada ao mais tosco assistencialismo, já que não desejam mexer em seu patrimônio gordo, para satisfazer a necessidade dos que não têm. O elitismo visto no espiritismo brasileiro, estimula uma não assumida arrogância. Coisas do tipo. Somos a melhor religião do mundo. Todo mundo será espírita. Nossos dogmas são verificados pela ciência. Nossos líderes são espíritos de elevação máxima, são ditos com frequência nos bastidores de centros e instituições. Seus fiéis estão conscientes de pertencer a uma religião melhor que as outras, embora não vejam mal algum nisso. Sem estudar, acreditam terem estudado, o que permite ao mesmo tempo, que uma tese absurda, seja aceita, como legitimada por, supostamente, ter sido pré-verificada pela ciência. Embora esta verificação, de fato, nunca tenha ocorrido, de tão absurdos que os dogmas são. Mas a arrogância continua. Até porque a religião, é usada para que pessoas abastadas possam posar de bondosas, sem praticar a verdadeira bondade. Uma desculpa esfarrapada que serve de ilusão de justiça doutrinária, quando se percebe que na prática, o espiritismo condena os pobres, reencarnação dos maus, segundo os seguidores de Chico Xavier, e perdoa os ricos, reencarnação dos bons, segundo os mesmos. Estes, frequentadores de palestras, estão tranquilos em pertencer a algo que os protege. Veja como é lindo. O rico não dá nada aos pobres, mas o fato de se considerar espírita, e frequentar com regularidade um culto, cuja palestra não passa de um desfile de asneiras, serve de uma espécie de canonização informal. O rico já pode se considerar bondoso, e ganhará de graça, uma enorme e luxuosa mansão, muito bem mobiliada, ao lado de nosso lar, o materialista céu dos espíritas. O elitismo presente no espiritismo brasileiro, do contrário do alegado, é uma prova de que o que se faz no Brasil é, não raramente, o oposto do que foi codificado na França, no final do século XIX. A falta de humildade visível, embora negada com frequência, transforma a seita consagrada pelos vigaristas, Chico Xavier e Divaldo Franco, notórios bajuladores de ricos, numa religião arrogante, gananciosa e metida. Religião que nunca se empenhou em tirar os pobres da pobreza, usando estes como escudo, diante das inevitáveis críticas ao seu repertório dogmático, cheio de contradições. Além de oportunidade de pessoas muito bem vividas serem consideradas bondosas, sem mover um único dedo, angariando com isso a confiança, e o respeito social, normalmente dado aos verdadeiros altruístas. Nunca foi tão fácil para ricos posarem de bons, sem praticar um mínimo ato de bondade. Desmentindo os mitos de um mito. Por Kardec e MacGyver, 30 de junho de 2019. O fanatismo em torno de Chico Xavier é mais do que doentio. Charlatão comprovado, irresponsável por um vandalismo doutrinário, que destruiu o que deveria ser o espiritismo brasileiro, foi transformado em semideus, para poder fugir de punições, já que seus livros, e sua imagem midiática, geraram muita renda febe, que era atribuída a motivos caridosos, mas que transformou a federação, em uma das instituições mais ricas do Brasil. Para que Chico Xavier pudesse ser divinizado, e atrair uma legião de seguidores, e muito prestígio e dinheiro para a federação, foi criada uma série de mitos em torno do Beato Mineiro, que acabaram servindo como uma forma diferente de canonização, feita com ele ainda vivo. Uma malandragem que seria duramente reprovada por Allan Kardec, que previu o charlatanismo de Chico Xavier. Vamos listar aqui os mitos relacionados com o Beato de Pedro Leopoldo, e desmontá-los com base em fatos, sem paixões religiosas, a favor, ou contra o médium. Se trata apenas ao alerta tardio a quem foi enganado, depositando toda a sua confiança cega, em um verdadeiro vigarista deturpador, oriundo de uma religião totalmente diferente, com muitos pontos opostos ao do verdadeiro espiritismo. Chico Xavier foi o maior médium que existiu. Para começar, Chico Xavier nem era médium. A constatação foi verificada, analisando suas obras, e sua postura, que mostram um desconhecimento total de muitos fatos históricos, e do cotidiano. Se Xavier fosse médium, suas declarações seriam realistas, e revelariam aspectos mais sutis da realidade cotidiana. Mas suas declarações eram todas com base em convicções pessoais. Fala-se que a suposta mediunidade, seria uma forma trapaceada de universalizar as opiniões pessoais do médium, para que fossem transformadas em verdades absolutas, a serem engolidas na marra, pelos ingênuos seguidores, pouco dispostos a pensar, e muito a fim de obedecer a uma liderança que pensaria por elas. Lendo textos sobre esquizofrenia, percebe-se que as características casam bem com a personalidade de Chico Xavier, que concordou em fingir mediunidade, para atrair prestígio, e obter favorecimentos diversos, às custas da fama de poderoso paranormal, e importante líder religioso. Chico Xavier era um espírito de ordem superior. Kardec foi avisado pelos espíritos da codificação, que todos os espíritos da Terra, encarnados ou não, pertenciam à mesma ordem, varando apenas em subníveis espirituais. O que significa que não existem espíritos superiores no planeta Terra, de prova e expiação, uma condição ainda de inferioridade. No caso de Chico Xavier, a coisa é ainda mais grave, pois o suposto médium, dava sinais de ignorância em muitos temas, e ostentava um conservadorismo retrógrado, quase fascista. Sinais claros de que Xavier, além de não ser um espírito superior, conseguia ser ainda mais inferior, que a maioria dos espíritos na Terra. Sua bondade e sabedoria, se limitavam a estereótipos, criados pelas religiões, e pela mídia, mas incompatíveis com um ser realmente bom e sábio. A caridade de Chico Xavier era constante e intensa. A caridade de Xavier nunca trouxe resultados. Como toda caridade religiosa, se limitou a dar migalhas aos mais carentes, enquanto tolera a ganância dos mais ricos. A miséria de seus assistidos ainda continuou, e as cidades onde viveu, não tiveram um ganho de qualidade de vida, que pudesse ser resultante de uma caridade exemplarmente bem feita. Sobre as mensagens supostamente psicografadas, para agradar a tara de mães desesperadas de jovens mortos prematuramente, é algo reprovado pela doutrina original, e que só serve mesmo, para aumentar o sensacionalismo em torno do Beato Mineiro. Se Xavier fosse realmente superior, evitaria fazer tais comunicações, e conversaria com tais mães, para que elas se conformassem com o falecimento de seus filhos. Mas atitudes sensatas não atraem holofotes, fazer o quê? Chico Xavier era discípulo de Allan Kardec. Sem querer tocar na insanidade de querer transformar os dois em um só, como querem um bando de deslumbrados, é também absurda a ideia de que Chico Xavier era o maior seguidor de Allan Kardec. Impossível! As ideias e posturas de ambos chegavam a ser extremamente opostas. Como considerar o maior deturpador da doutrina, como discípulo? Não se segue uma doutrina desmentindo as ideias desta. Chico Xavier nunca foi, de fato, espírita, sempre foi um católico da linha medieval, e causou todo o estrago na doutrina, ao inserir um monte de ideias estranhas, que correspondiam com a sua fé católico medieval pessoal, e nunca com uma doutrina transformadora. O catolicismo trazido por Chico Xavier, enriqueceu a doutrina. Há quem admita que Chico Xavier trouxe o catolicismo para a doutrina, mas tratando iniciativa de forma positiva. Não é. O catolicismo moderno já tem pontos muito divergentes com o espiritismo. O que dirá da forma medieval seguida por Xavier? O próprio Kardec nunca cansou de destacar os pontos divergentes entre as duas formas de pensamento, em sua obra. A fé que Chico Xavier seguiu até o seu falecimento, causou um verdadeiro estrago doutrinário, inserindo um monte de tolices e crueldades, como a medonha teologia do sofrimento, aquela que diz que a dor deve ser aceita como forma de aceleração da evolução espiritual, que nem mesmo os católicos e neopentecostais de hoje querem mais saber. Chico Xavier vandalizou a doutrina espírita. Melhor ele ter ficado no seu catolicismo medieval, rezando calado diante de estátuas sem vida. Chico Xavier era progressista e modernizou a doutrina. O Beato Mineiro foi uma das pessoas mais atrasadas que apareceram no Brasil. Era ultraconservador e, se não era fascista de carteirinha, se afinava em alguns pontos, com o moralismo típico dos admiradores de Mussolini. Condenava aborto e eutanásia, criminalizou o suicídio, era racista, machista, homofóbico, e achava que ninguém deveria reclamar de sua dor, aguentando até morrer. Para piorar, odiava políticos progressistas, apoiou a ditadura na sua pior fase, quando nem mesmo os mais conservadores queriam saber dela, e sempre votou em políticos conservadores, vários, comprovadamente corruptos. Se estivesse vivo, apoiaria Bolsonaro, apenas fazendo ressalvas do caráter violento do ex-militar. É mais um ponto que diverge muito de Allan Kardec, um progressista de esquerda, que condenaria tudo aquilo que está sendo feito no Brasil, e que não receberia assinatura de Xavier, um admirador não-fascista, de ideais fascistas. Chico Xavier fez importante profecia para o século XXI. Allan Kardec foi enfático. É impossível fazer previsões com datas marcadas. Se alguém tentar fazer alguma, é certamente um charlatão, um mistificador. Pois Chico Xavier tentou fazer uma profecia, cheia de graves erros, mas que foi legitimada, graças ao prestígio postiço que possuía. A profecia, na verdade, é apenas um sonho igrejeiro, gerado pelas preocupações religiosas de um beato fanático, pela forma de catolicismo que seguia. Quem insiste com este papo de profecia, é tão charlatão quanto Chico Xavier, e deveria ficar calado e recluso, ao invés de perder tempo e dinheiro, em espalhar tantas besteiras. Chico Xavier teve direito de escolher data de falecimento. Uma das mortes mais estranhas do mundo, foi a de Chico Xavier, ocorrida há exatos 18 anos atrás. Anos antes de seu falecimento, o beato se manifestou o desejo de morrer no dia, em que os brasileiros estivessem felizes. Se fosse felicidade como melhoria da qualidade de vida, com dignidade, entenderíamos o caráter altruísta da declaração. Só que Xavier morreu no dia da final da roubada Copa do Mundo, de 2002, onde a seleção brasileira trapaceou até mesmo, para se classificar nas eliminatórias, do ano anterior, quase seria a primeira Copa sem o Brasil, e roubou até chegar ao fim, pagando adversários para jogar mal, e garantir a vitória, que aumentaria o poder de Ricardo Teixeira, na CBF, e na FIFA. Além de ter morrido em uma data fútil, de uma felicidade ilusória, e uma rélis forma de divertimento, a escolha de uma data para morrer, é muito estranha. Previsões de data fixa, são reprovadas pela doutrina original, o que leva a crer, que Xavier morreu de eutanásia, morte provocada, tendo seus aparelhos desligados, para tentar complementar o processo de sua canonização, morrendo supostamente em prol da humanidade. Chico Xavier encerrou a capacidade de reencarnar. Para que isso fosse possível, Chico Xavier teria que ter sido, um espírito de máxima evolução. Mas isso não é possível em um planeta de provas, e de expiação, além do fato de que Xavier, tinha características típicas de um espírito bastante atrasado, e em processo de aprendizado, muito rudimentar. Esta crença é uma farsa, a agradar apenas a fanáticos doentes. Xavier já reencarnou, e em condições bem ruins, já que participou em toda a sua vida, de um grave processo, que através da enganação, conseguiu iludir multidões de pessoas, que emperraram a sua evolução espiritual, graças à crença em tolices, inseridas pelo Beato Mineiro. Xavier contraiu uma série de responsabilidades, cuja gravidade forçará uma série de situações desagradáveis, por muitas reencarnações. Espiritismo não poderia existir sem Chico Xavier. Para lhe ser bem sincero, o espiritismo estaria muito melhor sem Chico Xavier, apesar do estrago já ter sido feito antes dele, principalmente por Bezerra de Menezes, outro farsante. Mas pelo menos, haveria chance de tudo ser consertado, e da retomada aos pontos kardecianos, descartando de vez, o nunca assumido rustanguismo, defendido por aqueles que trouxeram a doutrina para o Brasil. Sem Chico Xavier, o fanatismo idólatra que predomina na doutrina até hoje, transformando a doutrina em uma seita de adoração, não teria se desenvolvido, e a sua possível fragilização, poderia facilitar a retomada das bases kardecianas, estimulando uma maior racionalidade. Provas de que Chico Xavier não foi enganado por Otília Diogo. Por professor Caviar, 22 de outubro de 2017. Diante do caso do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, que divulgou uma farsa alimentícia, durante o evento. Você e a paz, encontro comandado por Divaldo Franco, o médium baiano, beneficiado pela omissão da imprensa, tenta se redimir da responsabilidade de ter homenageado o político, e deixado ele divulgar o produto, vestindo a camiseta do referido evento. Isso lembra um caso, em que um médium tentava, se livrar da responsabilidade de seus piores atos, como se ser médium espírita, permitisse o calote moral. Oficialmente, disse que o médium Francisco Cândido Xavier, havia sido enganado pela farsante Otília Diogo. Isso é uma mentira descarada, sem pé nem cabeça. Essa constatação, para desespero dos espíritas, não se baseia em mais, um manifesto de ódio contra um homem de bem, mas em fotos tiradas pelo próprio fotógrafo oficial, Nedir Mendes da Rocha, solidário a Chico Xavier, e que registrou os bastidores da farsa de materialização. Otília Diogo foi uma suposta médium de Minas Gerais, e fez as sessões em Uberaba, entre 1959 e 1964, algumas fontes apontam também 1965, quando começou a ser denunciada. Chico Xavier, que prometeu nunca mais acompanhar eventos de suposta materialização espiritual, em 1954, continuou acompanhando, e demonstrou estar por dentro de todo o espetáculo ilusionista, tramado pela colega, uma encenação apresentada em Uberaba, cidade adotiva do médium. Otília Diogo manifestou-se pelos supostos espíritos da freira Irmã Josefa, do médico Alberto Veloso, e de um menino de nove anos, entre outros supostos espíritos. No caso de Irmã Josefa, a suposta materialização era feita com ela cobrindo seu corpo com véu, e roupas brancas, quase escondendo por completo o seu rosto. Na encenação, observa-se suposta formação de ectoplasma, que claramente parece com uma grossa gase, colocada pela boca de um paciente. A farsa começou a ser denunciada em 1964, com cobertura na imprensa, e na televisão. Isso gerou um grande escândalo, embora a polêmica neutralizasse o caso, e a suposta materialização, apesar de seu caráter grotesco, era vista como autêntica. Havia até mesmo, o volume dos seios, no físico do suposto doutor Veloso, além da barba grotescamente colocada, a maneira de uma barba postiça, usada em fantasias de baile de carnaval. Mas o escândalo repercutiu de tal forma nos bastidores, que o médium Valdo Vieira, se sentiu decepcionado com seu antigo ídolo Chico Xavier, e rompeu com ele. Foi a partir daí, que Valdo se mudou para Foz do Iguaçu, e criou a Conscienciologia, Projeciologia, um arremedo politicamente correto da cientologia, que comandou até o fim da vida, em 2015. Em 1970, uma reportagem da revista O Cruzeiro, deu como furo, o fato dos jornalistas responsáveis terem encontrado material que Otília Diogo usava para o espetáculo ilusionista, incluindo as fantasias que foram identificadas com as roupas de Josefa e do doutor Veloso. A reportagem gerou um grave escândalo, a ponto de Otília ter sido detida e, depois, fugido e vivido no ostracismo, até o fim da vida. O escândalo foi mais um dos que Chico Xavier enfrentou no crepúsculo da Era o Antuíl, quando o seu tutor, Antônio Antuíl de Freitas, deixou a presidência da Federação Espírita Brasileira. Em 1969, o médium soube da denúncia, de que o lucro de seus livros, seria para a fortuna dos dirigentes da FEB, coisa acertada entre os parceiros de crime, Chico e o Antuíl. Mas Chico tentou tirar o corpo fora, se passando por vítima, e se dizendo muito triste, por saber que o faturamento da venda dos livros, não foi para a caridade. Chico tentou mais uma vez tirar o corpo fora, no caso de Otília, e tentou-se passar por alguém que foi enganado. Oficialmente, foi como se Otília tivesse feito tudo à revelia do médium, e lhe tapeado. Mas a coisa não foi assim, e as fotos confirmam que Chico foi cúmplice de Otília, e portanto, deveria ter sido responsabilizado pela farsa. As fotos, uma acima e as demais abaixo, revelam o quanto Chico Xavier, estava por dentro dos bastidores, acompanhando tudo atento, com entusiasmo, falando com todos os responsáveis, bastante ativo e animado. Ele acompanhou os preparativos, e tudo isso está evidente, o que mostra que a mentira de Otília Diogo teve o apoio, e a cumplicidade do médium. Enganados foram os seguidores e simpatizantes de Chico Xavier, quando acreditam que seu ídolo foi vítima do processo. Chico Xavier foi tão culpado da farsa, quanto Otília Diogo, e isso pode ser constatado, paismem, com fotos tiradas por um simpatizante do médium mineiro. Um fogo amigo envolvendo Chico Xavier, juntamente com a revelação de uma carta de Chico, publicada por Sueli Caldas Schubert, de que Parnaso de Alentúmulo, foi uma obra de editores da FEB. Ele só queria uma igreja para rezar, por Kardec Magyver, 30 de junho de 2018. Tudo começou há pelo menos 86 anos, quando um beato, fanático por sua crença pessoal, entrou em um centro, templo de uma religião que deveria ser diferente da do beato recém-chegado, a convite de sua diretoria, por uma revelação de que seria um paranormal. A diretoria gostou do sujeito, e percebeu que ele tinha carisma. Adotaram ele como suposto líder, e garoto propaganda da seita. Aos poucos, foram transformando-o em divindade viva, embutindo superpoderes e privilégios, e isso foi crescendo, ao ponto de perder o controle. O beato morreu há anos, mas o estrago foi feito, e ficou difícil de consertar. Após a sua influência, a doutrina original foi praticamente substituída por uma igreja de fé cega, e dólima sem sentido lógico. Nossa equipe acredita que o caso Chico Xavier, seja a mentira mais bem-sucedida que aconteceu, pelo menos no Brasil. Tudo que se construiu em torno do suposto médium, era uma farsa. A doutrina espírita original defendia a impossibilidade de uma figura superpoderosa, como teria sido, segundo lendas, o tal do Chico Xavier. Uma mentira tão bem construída, que além de durar muito, conseguiu convencer o mais astuto dos fiéis. Um beato que só queria rezar. Em resumo, o que é real, a respeito de Chico Xavier, é que ele era um beato católico que só queria rezar. A única coisa que queria na vida, era se dedicar à sua religiosidade. Mas como foi excomungado, tendo a sua provável alucinação confundida com mediunidade, por católicos que temiam a bruxaria, normalmente associada a casos do tipo. Xavier precisava de uma igreja para poder rezar. A Feb precisava de alguém para atrair seguidores. Do contrário que todos pensam, a Feb precisa de dinheiro para se manter. O trabalho de caridade espírita sempre foi pífio, e de resultados insignificantes, pois era uma religião como outra qualquer. Afinal, se católicos e pentecostais podem receber dinheiro para sustentar sacerdotes, por que não os espíritas? E dinheiro vem com o aumento do rebanho. Chico Xavier veio no momento certo, em que o descaracterizado espiritismo brasileiro, já transformado em um catolicismo sem ouro e sem batina, precisava crescer. A crença do Beato Mineiro ajudou a Feb a reforçar seu catolicismo enrustido. A instituição foi fundada por dissidentes católicos, inserindo dogmas e sacramentos totalmente reprovados pelo espiritismo original. Ou seja, com Xavier, a Feb transformou a doutrina em uma verdadeira farra cristã. Mas com o tempo, o mito foi crescendo. Após o falecimento do tutor de Xavier, Juan Tuilde Freitas, a Feb se empenhou em encontrar outro meio para reforçar o mito de Chico Xavier, cujos livros, supostamente psicografados, mas estranhamente todos com o mesmo estilo de escrita e conteúdo ideológico do suposto médium, que era um bom escritor, vendiam como pipoca em porta de cinema. A Feb recorreu à grande mídia, que reforçou ainda mais o caráter divino de Chico Xavier, antes tratado como uma bizarrice, e que passaria a ser visto como uma espécie de tutor da humanidade e ser absolutamente incorruptível, o que atrairia a simpatia, inclusive de não-espíritas e até de ateus. O quê? O mito ainda segue forte, apesar da divulgação de denúncias que destrõem o mito de divindade atribuído a ele. Muitas teses e lendas foram atribuídas ao suposto médium com a intenção de reforçar a suposta divindade. Era considerado um santo vivo, e quanto mais surreal fosse a sua biografia, melhor. Caridade sem resultados. Mas o maior mito que se consagrou foi o de filantropo. Tido como o homem mais altruísta do mundo, praticou uma caridade pífia, medíocre e sem resultado prático. Se todo o espiritismo não conseguiu acabar com as injustiças e desigualdades, praticando um assistencialismo mal feito, e unicamente consolador, imagine se focarmos apenas o trabalho de Chico Xavier. Um nada. A cidade onde atuou com seu trabalho filantrópico, Uberaba, está cada vez mais desigual e violenta. No aniversário de 100 anos do suposto médium, a cidade despencou em IDH, praticamente pela metade. A cidade tem problemas crônicos, que poderiam ter sido resolvidos, se a caridade de Chico Xavier fosse realmente eficiente. No mínimo, Xavier poderia ter usado seu carisma, para tentar convencer as autoridades a trabalhar melhor para a população. Ao invés disso, das autoridades, ele só queria os prêmios. Prêmios e mais prêmios, por uma suposta caridade que não resolveu nada. A caridade espírita não conseguiu fazer a transformação que vive alardeando a todos os cantos. Ou seja, até mesmo a tão festejada caridade de Chico Xavier, é outra farsa, por não ter gerado, o resultado que justificaria o reconhecimento tão exaltado. Graças a Chico Xavier, muitos seguidores resolveram imitá-lo. Ficou fácil ser médium sem o menor estudo, tendo uma legião de fiéis ingênuos, que acreditam em qualquer um, que se apresente como caridoso. Destruição do Espiritismo original. Com Xavier, o Espiritismo se distanciou a muitos anos-luz, do pensamento de Allan Kardec, reduzido a mero objeto de bajulação, e a mero cartório, para autenticar os dólimas inseridos pela influência do Beato Mineiro. Mas o estrago foi feito, e temos hoje uma doutrina confusa, contraditória e que perde seguidores a cada dia, pela recusa em rever sua antítese dogmática. Se Chico Xavier fez alguma coisa pelo Espiritismo original, foi vandalizá-lo, e destruir a sua essência, reduzindo a doutrina, a uma igreja de fé cega, de dólimas absurdos, e de caridade inócua. Chico Xavier construiu o Espiritismo da maneira que queria. Uma igreja de moldes catolizados, feita apenas para que o suposto médium pudesse rezar. Chico se sentia realizado nesta forma bizarra de Espiritismo, pois lá, teve a liberdade para inserir tudo que acreditava, por mais absurdo que fosse. Como veem, a excomunhão de Xavier, o transformou em um demolidor, a destruir toda uma doutrina. Foi ótimo para Febe, pois ciência nunca conseguiu atrair multidões. Espíritas sérios que se limitam a fazer palestras sobre Allan Kardec, falam para plateias de Numáximo 10 pessoas, enquanto Chico Xavier lotava centros, com milhares. Perto da morte, seu caráter de semideus foi ainda reforçado, com direito a uma morte com data escolhida, durante um evento de lazer supérfluo, cuja chegada aos céus foi narrada de forma surreal, como um conto de fadas. Enfim, estava criada a definitiva divindade brasileira. Tudo isso aconteceu depois da vinda de um mineiro interiorano, que só queria uma igreja para rezar. Carai, borracha, mano!